Você já sabe que a Dona Florinda não é uma daquelas personagens mais queridas do seriado. Exatamente por ser muito injusta com o Seu Madruga o tempo todo. É que o senhor barriga me esmagou. Hum, era de ser topo. Pois é, quando eu cheguei o coitado tava... Porém, ela já se deu muito mal e tomou diversas invertidas. Provavelmente muito mais do que você imagina. Então, pegue o seu sapato com cadarço de macarrão e vem com a gente. Galera, na verdade esse vídeo aqui é uma comemoração porque hoje, dia 8 de fevereiro, a Florinda Mesa tá completando 72 anos de idade. Sente-se mal? Então, aproveita pra deixar uma mensagem bem legal de parabéns diretamente pra Florinda, através do Instagram dela que tá aqui na tela e também tá na descrição. Então, pra celebrar em grande estilo, separamos alguns momentos da sua personagem mais famosa, passando por aquelas situações que todo mundo esperava. Levando a pior. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos que saem aqui no Vila do Chaves. Vai que você esquece da gente, né? Vamos falar do dia em que o Chaves e o Kiko fazem alguns desenhos um pouco diferentes na sala de aula. E até mesmo para entendê-los, o professor vai até a vila pra conversar com os garotos. Sim, tô falando do episódio Isto Merece um Prêmio. Exatamente aquele em que o Seu Madruga lança o seu sorriso mais famoso de todos. Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo. Mas muito antes do professor chegar com os desenhos, rola toda uma confusão ali no pátio, porque assim, só pra variar um pouquinho, a dona Florinda tá bem mal-humorada. E o Seu Madruga mostra que além de ser um homem feio, forte e formal, na verdade tá faltando ser forte e formal, ele é também muito corajoso. O que eu não entendo é do que o senhor ri. Como? Eu dou risada da vila? Do barril? Da senhora? Mas aí, o Chaves e o Kiko chegam na vila e dão uma acalmada nos ânimos dos adúlteros, principalmente quando o bochechudo mostra a sua estrelinha de bom menino. Segundo ele, ganhou o presente por ter se comportado muito bem na escola e ainda também levou uma graninha da sua mãe. Já o coitado do Chaves, tadinho. Por causa disso, você vai ganhar um prêmio. Obrigado, mamãe. E eu também ganhei uma estrelinha de bom menino. Ah, sim, sim, está bem, está bem. Mas aí, vem a fatídica pergunta do Seu Madruga. E onde está? Eu vendi pro Kiko. É mesmo? Então a gente descobre que o Chaves comprou a estrelinha da Elizabeth por uma prata, vendeu ao Kiko por duas pratas, e o bochechão faturou uma grana em cima da sua própria mãe. A dona Florinda não se aguenta de tanta tristeza e vai chorar ali no cantinho do Kiko. E mesmo que por pouco tempo, a cena se torna realmente pesada, porque ela fica totalmente sem chão. Eu te perdoa. Obrigado, mamãe. Para que servem as mães, se não para perdoar. Mas logo ela recupera o ânimo e fica tudo bem. Afinal de contas, nada como o charme de um belo galã como o mestre linguiça, né? Mas depois disso, não poderei sorrir de novo. Na verdade, o Kiko é um dos maiores, se não o maior, responsável por colocar a sua mãe em umas situações meio complicadas, deixá-la triste, deixá-la brava, coisa do tipo. No começo do episódio da limpeza do pátio, por exemplo, a gente já vê o Kiko dando um baita susto na velha briguenta. Tudo por conta da sua brincadeira, um tanto quanto... escandalosa, para dizer o mínimo. Já está tudo pronto, podemos ir... Não acha que seria melhor pendurar esse lençol aí no varal? Depois de fazer todo esse estardalhaço da sirena e da ambulância, o Kiko muda um pouco o lugar da sua brincadeira. Mas o seu Madruga tropeça nele, e é claro, apanha. Em primeiro lugar, eu tropecei nele, e até caí. Veja, minhas mãos estão sujas de lama, veja. Pois devia tomar banho mais vezes, seu porco! Depois o Chaves faz o mesmo, só que sem querer querendo, ele acaba dando uma cabeçada na Dona Florinda, e ela cai no chão. E aí, quando a Chiquinha surge em cena, já chega causando. Então o Tesouro sai em defesa da sua mamãe querida. Tão grandona e brincando com poças de água. Minha mãe não está brincando. As mulheres brincam quando são meninas, não quando são anciãs. E começa toda uma discussão que nem mesmo o Chaves colabora. Me perdoa. Não! Eu estou falando com a mula, não com seus carrapatos. E esse bordão é tão bom, que nem mesmo o próprio Kiko se liga muito bem o que está falando, e o repete. Bom, mas também o Kiko não é aquilo que se diga. Minha nossa, que inteligente, né? Vai deixar que ela te chame de velha acabada? Ela estava brincando. Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Tesouro! Mamãe! Pois é, a Dona Florinda é realmente aloprada nesse episódio por vários personagens diferentes. Vale a pena assistir de novo e conferir. Agora, temos também alguns outros momentos de saia justa junto com o professor Girafales. E o primeiro episódio que me vem à cabeça quando falo dessa situação é o bilhetes trocados. Mas como eu disse, o Kiko não colabora muito para evitar que a sua mãe passe vergonha, né? O girafão chega na vila todo romântico quando vê a sua amada e logo fala que trouxe o seu clássico humilde presente. Então... Vi lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez, flores? E aí, ele não se cansa e fica falando de vários outros presentes muito mais legais que o professor Girafales poderia ter arranjado só para mudar um pouco. Ah, mas o que é onde ele não traz chocolates? Outro caramelos? Outro dia um relógio de ouro? Outro dia um casaco de pele? Outro dia um carro último tipo? Enfim... E aí, no ponto em que a Dona Florinda já não sabe mais nem onde enfiar a cara, ela convida o professor para tomar uma xícara de café. Então, o Kiko, brilhantemente, conclui o seu raciocínio. Outra vez, café? Tesouro! É por isso que ele sempre te traz só flores! A história continua se desenrolando e um certo tempo depois, a Dona Florinda pega o bilhetinho onde o seu amado escreveu alguns pensamentos. E enquanto lê em silêncio, sua face vai mudando e vai ficando espantada com tudo que está escrito ali até que em um momento ela começa a falar em voz alta. Dois quilos de retalho com osso, duas pernas de frango, dois pés de porco e um quilo de língua! Vendo de fora, a gente sabe que essa cartinha, na verdade, foi escrita pelo Seu Madruga para ser entregue ao açougueiro. Mas não deixa de ser uma cena em que ela fica brava, triste, chateada, tudo junto. E essa não foi a única vez em que esse casal teve problemas no seu relacionamento. Tem um episódio que se chama A Briga dos Pombinhos. E só de falar esse título, bem, já é auto-explicativo, né? Logo no começo da história, o Kiko e o Chaves estão super empolgados ali no Pacho da Vila, falando sobre aquele ser o fatídico dia em que o professor Girafales levaria a tão sonhada bola quadrada. Mas quando a dona Florinda chega... Mamãe, que bom que a senhora chegou, ele já vem. Mamãe! O que foi, filhinho? Já está chegando o professor Girafales. E aí a gente fica meio sem entender o que está acontecendo, porque o Kiko sai pra chorar e o Chaves fica perdido e acaba até mesmo envolvendo o seu Madruga na história. Na maior boa vontade e com a melhor das intenções, ele tenta pelo menos entender o que está acontecendo. Mas é claro que ele se dá mal. Olha, é melhor eu ir perguntar direto à dona Florinda. Espere aqui. Resolver isso. Vai embora! E em seguida, a dona Clotilde, que não é de fofocas, chega na vila pronta pra contar uma história e o seu Madruga não perdoa a zoeira. O senhor sabe que eu não sou de fofoca? Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? Só que em seguida, ela conta o que realmente aconteceu. É que a dona Florinda e o professor Girafales tiveram uma briga e terminaram seu caso para sempre. O resto da história se baseia principalmente no professor Girafales pedindo dicas para o conselheiro amoroso Mamá fazendo de tudo pra recuperar o amor da dona Florinda. Aliás, isso me deu uma ideia, hein? O que vocês acham de um vídeo sobre as desilusões amorosas, as brigas de casais do seriado? Tá aí um bom tema, hein? Então, como palavra-chave de hoje, compartilha qual desses momentos você quer ver no vídeo. Sim, a palavra-chave é tipo uma sugestão-chave. Aliás, tem mais briga entre o professor e a dona Florinda que caberiam aqui. Mas vamos esperar os comentários de vocês. Agora, que tal a dona Florinda tomando uma invertida de outro personagem? Temos também. No episódio do Velho do Saco, aquele em que o seu Madruga passa a vender artigos como chapéus, sapatos ou roupas usadas, a gente percebe que ele não está tão feliz assim com o seu emprego, né? O senhor deveria estar feliz e satisfeito por ter conseguido um emprego? Sim, mas é que... Esse emprego não é uma coisa assim que se diga que bárbaro, que emprego! Porém, o grande problema nisso tudo é que a dona Florinda ensina para o seu filho que existe um tal Velho do Saco que leva embora as crianças desobedientes. Imagina um cara desse tamanho que nem o Carlos Villagran dentro de um saco, né? Não seria tão fácil sair carregando por aí, né? Mas assim, como é uma mentira meio perigosa tanto para a criança quanto para qualquer outra pessoa que carregue um saco, fica claro que em algum momento vai dar problema. Chapéus, sapatos... A dona Florinda aparece, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, defende o seu filho dando dois tapas na cara do seu Madruga porque ela simplesmente acha que ele tem culpa no cartório, como sempre. Mas quando começa a perceber o que realmente aconteceu ela vai murchando e ficando meio sem graça é uma cena bem constrangedora. E o senhor Barriga que estava ouvindo tudo entra em cena e dá aquele puxão de orelha na mamãe do Kiko. A senhora percebe o mal que está fazendo ao seu filho contando essas mentiras do tipo o velho do saco vai te levar o bicho papão vai te pegar Sim, sim, senhor Barriga o senhor tem razão. Pelo jeito a Florinda Mesa não se importava muito em participar de cenas onde se molhava ou se sujava Na verdade essa farinha toda lançada na cara dela é uma cena do episódio como sujar a roupa do Kiko exatamente aquele em que o menino tem uma festa super chique para ir e é claro que por isso não pode sujar o seu terninho de marinheiro porque eu vou a uma festa e não devo sujar a roupa mas levar água ou farinha na cara até que não são cenas tão raras para a dona Florinda o real problema aqui vem no final do episódio isso porque depois de todo mundo se sujar ela vai acabar com a graça do Chaves e da Chiquinha jogando fora toda a farinha do pote o único problema é que sem querer ela joga tudo no seu filho ou seja nesse caso ela se dá mal exatamente por ser a pessoa que prejudica o seu tão amado e protegido Kiko e a cena se repete no remake dessa história chamado roupa limpa suja-se em casa a história é praticamente a mesma o Kiko tem uma festa para ir o Chaves e a Chiquinha tentam sujá-lo só que dessa vez eles não usam farinha mas sim talco pelo menos talco é mais cheiroso né e aí todo mundo se suja horrores você não pode ir cadê 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 mas toma não seu amigo até que no final a dona Florinda joga o talco do Kiko e demonstra ficar ainda mais triste pelo que fez porque eu vou esvaziar a sua lata de talco mamãe até agora ninguém me sujou mas por que você me faz isso eu passo horas dizendo não vá se sujar não vá se sujar não vá mas essa lista ficaria incompleta sem dois outros momentos o primeiro deles acontece em nas pontas dos pés de 79 nesse episódio o Chaves pega um ferro de passar roupas para amassar minhocas é bem a cara do garoto né o senhor sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas não Chavinho como ficam como minhocas amassadas e aí em um certo momento ele avista uma minhoca pera 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 um pouquinho tem uma minhoca ali pera aí pera aí deixa eu ver tem o que até que deu certo mas logo em seguida ele fala que não foi uma piada com a dona Florinda porque ele viu uma minhoca de verdade então eu tava falando de uma minhoca de verdade e eu vou mostrar como se amassa ela assim ó com o ferro e pra piorar ela passa boa parte do resto do episódio andando de um jeito bem desconfortável mas pelo menos ela não é a única te ajudo minha filha Chiquinha Chiquinha filha Chiquinha você também se machucou nos pés não então por que que você está andando assim é porque eu comi o bolo inteiro e depois não tive tempo de chegar no banheiro mas eu acho que você já sabe qual outra cena tá faltando aqui né tô falando de um momento do episódio os gesseiros mas lembre-se que não se trata de gesso e sim mas é leite de burra leite de burra a dona Florinda passa boa parte do tempo encrencando bastante com o seu madruga que só queria trabalhar em paz mesmo com as crianças atrapalhando bastante até que no final ela sai correndo atrás dele pra dar uma surra no coitado e o Chaves e a Chiquinha resolvem tentar curar o Kiko engessando o garoto e fazendo um daqueles momentos mais épicos de todo o seriado aliás eu já falei sobre o tamanho da cabeça nessa cena aqui se você quiser saber mais sobre os efeitos especiais do seriado assiste o vídeo que tá aqui no card mas o que realmente importa agora é o final do episódio quando a dona Florinda fica espantada ao ver o estado do seu filho e se espatifa no leite de burra Chiquinha onde é que está o Kiko? ali nós já curamos ele e essa foi a nossa forma de homenagear a Florinda Mesa essa atriz que fez e faz as nossas vidas muito mais felizes e não esqueçam de mandar parabéns pra ela hein quero ver todos os brasileiros demonstrando muito carinho pela Florinda e por que não demonstrar todo o carinho pelo Vila do Chaves também né? deixe o seu like aqui no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações nosso Instagram e o da Florinda Mesa estão aparecendo aqui no canto aproveita pra seguir as duas contas mandar vários likes mandar vários comentários porque a gente adora e você pode ou melhor deve continuar assistindo o Vila do Chaves pode assistir qualquer um desses dois vídeos porque eu garanto que eles estão muito legais e você vai se divertir bastante com eles então é isso galera a gente se vê na quinta-feira nessa mesma hora e nesse mesmo canal